Na manhã de quarta-feira aconteceu o sexto dia de comemorações da Semana da Pátria. Realizado na Praça dos Três Poderes na presença da comunidade, autoridades, alunos, equipe da educação e convidados. Com a participação especial do Colégio São José, Centro de Ensino de Período Integral Independência, Escola Estadual Quintiliano Leão, Secretaria de Saúde, Garis, Procon, IBGE, Sindicatos, Creia, Instituições Financeiras, Polícia Civil, Agenfa, SJC Bioenergia, Usina Boa Vista, ONGs, Supermercados e SAMU. As apresentações das escolas engrandeceram o amanhã dos apreciadores. A noite foi abrilhantada com o tradicional desfile cívico, saindo da Praça da Estação Rodoviária e chegando na Praça da Igreja Velha Matriz, onde cada escola fez sua apresentação recebendo aplausos do prefeito, vereadores, secretários e autoridades locais que assistiam. A noite foi abrilhantada com o tradicional desfile cívico, saindo da Praça da Igreja Velha Matriz, A noite foi abrilhantada com o tradicional desfile cívico, saindo da Praça da Igreja Velha Matriz, A noite foi abrilhantada com o tradicional desfile cívico, saindo da Praça da Igreja Velha Matriz, Tchau, tchau. E aí 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 E aí